O desfile de 7 de setembro em Francisco Beltrão iniciou com o prefeito Kleber Fontana e os comandantes das Forças de Segurança em revista às tropas. Na sequência, a banda do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro em Francisco Beltrão abriu o desfile com os pelotões dos militares, seguidos pelos integrantes das Forças de Segurança Estaduais. A criança dirigindo uma mini viatura da Polícia Civil chamou a atenção do público. A passagem das Forças de Segurança foi encerrada pelo pelotão do SAMU. Major Pitos, comandante da Polícia Militar em Francisco Beltrão, destacou que o desfile cívico de 7 de setembro é muito importante. É um momento onde a sociedade pode observar todos os equipamentos, as viaturas que as forças militares dispõem para defender o nosso país. As forças de segurança também aproveitam para mostrar todos os equipamentos e viaturas que nós temos para defender a nossa sociedade. A passagem das Forças de Segurança do Exército Brasileiro em Francisco Beltrão.